Bom dia, queridos. Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Todos os dias estamos analisando de uma forma objetiva uma página da meditação matinal permanente Maranata, o Senhor logo vem. Textos tão importantes para os dias que nós estamos vivendo. A mensagem de hoje é sobre o céu. Um céu que nós temos a alcançar e um inferno que nós temos que evitar. A palavra de Deus diz assim, pensai nas coisas lá do alto. Eu não sei quantas vezes em sua mente vem aquela frustração com as coisas dessa vida. Às vezes você pensa assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou realizar isso, vou empreender aquilo, e daí? E no final? O que sobra? O que resta? Se não uma eternidade com Jesus? Então nós devemos trabalhar todos os dias pensando sempre, sempre na eternidade. A palavra de Deus diz assim em São Lucas 21, 36. Vigiem o tempo todo orando. Mentalmente, sempre pensando no céu, nas coisas celestiais. A vida vai avançando, o tempo vai passando, os sinais estão crescendo cada dia. Mas infelizmente, muitas pessoas estão brincando com tão grande salvação oferecida a nós pela graça de Jesus através do seu sacrifício, o nosso substituto. Quer ler algumas citações da meditação de hoje? Diz assim, homens possuídos de demônios, hoje tiram a vida de mulheres, homens e crianças. As pessoas têm se enchido de vícios e todo tipo de mal predomina. O Espírito Santo de Deus, está escrito nesta página, está sendo retirado da terra. Esse assunto do Espírito Santo é assim, aqueles que buscam a Deus, estão recebendo. Mas gradualmente e seguramente, Deus está retirando o Espírito Santo da terra e o mal está começando a ter um predomínio maior. E é tempo então de nós buscarmos mais e mais o Espírito Santo do Senhor. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, no período em que Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre você e sobre mim. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. Eu vou ler a citação. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Sendo retirado da terra, não da igreja de Deus, não do povo de Deus. O povo que está a buscar o Espírito Santo, ele está vindo com poder e logo o mundo se encherá da glória de Deus. Os sinais dos tempos são alarmantes. Os acontecimentos futuros já projetam sua sombra diante de si. Há calamidades após calamidade em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de todo tipo. E aqui o Dom Profético faz uma pergunta. Quem pode ler o futuro? Quem pode ler o futuro, querido amigo, querido irmão? A não ser Deus? Aonde está a segurança? Aonde está a certeza do futuro, se não nas coisas de Deus? Não há certeza em coisa alguma humana ou terrena. Tudo o que é humano e terreno vai passar. Somente o reino de Deus virá e permanecerá. Olha que citação interessante. Há os que estão esperando, vigiando e trabalhando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro grupo se reúne sob a chefia do primeiro e grande apóstata, Satanás. Poucos creem de coração que temos um inferno a evitar e um céu a alcançar. Eu quero alcançar pela graça de Jesus o céu. Por isso trabalho todos os dias. Eu sei que você também. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Cada dia é tempo de pensar que tudo que é humano e terreno vai passar. O que nos resta é um futuro na eternidade. Recebendo a imortalidade para sempre com Jesus. Que seja este o grande propósito da nossa vida. Viver com Jesus, para Jesus e um dia estar com Ele para sempre. Um grande abraço.